Ô Beco, bora fazer um vlog sobre o Aterro Destruído, cara, olha isso. Conta aí, mano. Pois é, né? Fala aí, mano, o que que tá rolando aqui no Aterro? Criançada para caralho, que é domingo. Pô, mas... não é isso, é o especial, né, cara? O Aterro foi reformado. Tá sendo reformado. Ah, foi feirado para caralho, tá tipo, com muita poeira, tá absurdo. Ó, vou assoprar o muro, vem aqui. Tá, acho que não deu pra ver. Nem foi tanto, né? Ah, foda-se, mano. Confia que tá empoeirado, confia. Olha lá, olha lá. Caralho, tá muito empoeirado. Já fiz salto aqui algumas vezes, mas... Foda-se, a gente tá vlogando, mano. Conta alguma coisa interessante aqui no vlog, vai. Dá licença, dá licença, por favor. Fala o bagulho aí, mano. O Beco não fala muito bem, né? Pô, Beco tá bonito. Vários muros que estavam quebrados... É, esse aqui só não existia, não dava mais pra usar. E agora tá, tipo, firme, dá pra fazer as pernas da moral. O Beco acabou de pular dele, o Beco é gordo, não caiu o muro. Então isso é muita coisa. Vamos treinar. Pode? Pode? Então, agora eu vou botar umas cenas de outro dia, só que como é do mesmo pico, e esse vídeo tava ficando muito curto, eu vou juntar logo agora. É isso. Estamos, cara, de novo no Chafariz. Não, não, começou errado. Fala, galera. Eu tô aqui no Chafariz com o Lírio. Fala, rapaziada. A gente tá aqui na maternidade escola. Tá. É o pico do Chafariz. Eu vou treinar aqui com o Lírio. É, tem algumas coisas que eu quero fazer. Umas linhas antigas e uns flow... Caralho. Tá, eu vou tentar treinar uns flows mais básicos pra ver o que sai de bom, tá ligado? É, ó. Quebra esse balão aí, mano. Pra não afumar. Quebra aí, quebra aí. Será pra fazer melhor? Ó, ó. Nice. Tá, treinando uns flowzinhos. Agora eu acho que eu vou tentar esse side spree aqui, que é tipo, o maior salto que tem dentro do Chafariz. Não é o maior salto, mas é tipo, que é uma orgulha pro outro é um dos maiores. É, é, é. Então, eu consegui fazer, só que... Eu não cheguei de frente. Eu cheguei passando pra caralho. Então, eu vou ver se agora eu faço jogando de frente. E é isso. Eu queria tentar mais uma, só que eu acho que eu tô meio cansado, eu vou me poupar. Então, eu vou ficar com esse side spree mesmo. Tô feliz com isso. E é isso. Vai, fala aí. Quero fazer aquele pulo ali com um splash, corridinha pra lá, aquela running pre... Tá, foda-se, vocês vão ver. Pode. É isso, galera. Se você assistiu até aqui e você curtiu, deixa aquele like pra dar uma moral no algoritmo do YouTube. E compartilha com seus amigos também, se você tiver algum amigo que curte parkour também. Comenta alguma coisa aí, não guarda pra você. Deixa a gente saber o que você tá pensando também, o que você achou do vídeo. Se tiver alguma proposta também, pode não sair no comentário. E é isso. Até o próximo domingo, eu acho.